Se você começar a enrijecer a sua visão sobre o mundo e achar que é uma obrigação ter um pôr do sol pra você todos os dias achar que é uma obrigação o café ser bem passado todos os dias você vai perder a oportunidade magnífica de ser grato por coisas extremamente pequenas Perceba, quantos milagres tem acontecido na sua vida todos os dias Milagres do tipo, você acorda e você consegue sair da sua cama sem ninguém precisar te ajudar você respira sem aparelhos você tem energia elétrica na sua casa talvez alguma pessoa que você ame, você tenha contato com ela todos os dias Talvez você brigue com seus filhos fique chateada com seus filhos você fica querendo que eles sejam perfeitos do jeito que você é e você perde a possibilidade de experimentar momentos magníficos com seus filhos quem aqui na sala perdeu um filho já e você talvez daria de tudo pra ter um filho bagunceiro na sua casa faria de tudo pra ter um filho que não escova os dentes faria de tudo pra ter um filho que tire notas baixas porque só tem problema com o filho quem tem filho só tem goteira em casa quem tem casa só bate o carro no trânsito quem tem carro só tem problemas no relacionamento quem está no relacionamento quanto mais tempo você viver na energia da gratidão mais um estado emocional magnífico você cria dentro de você e está comprovado cientificamente pessoas que manifestam a gratidão de forma consciente de forma intencional essas pessoas tem uma qualidade de vida absurdamente maior porque voam lá no relacionamento sua mãe você 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 você